O jogo virou em favor de Hugo Mota na Câmara. Começa agora JBR News. Havia um político experiente no passado, foi governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que disse uma frase que é uma das grandes máximas da política brasileira, que a política é que nem nuvem, quando a gente olha, está de um jeito, quando a gente olha de novo, a nuvem já está de outra forma. A gente falava aqui ontem, a respeito da corrida pela sucessão do presidente Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que o jogo era imprevisível, que a gente não sabia quem ia ganhar a presidência da Câmara, mas a gente sabia quem era o perdedor a essa altura, que era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, a partir daquela situação que a gente comentava ontem, que demonstrava uma derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro, construiu-se um consenso em torno da candidatura do deputado dos republicanos, Hugo Mota, republicanos da Paraíba, que a essa altura praticamente já o coloca sentado no lugar de Arthur Lira, a partir de fevereiro do ano que vem. Vamos lá, o que aconteceu então? Havia um quadro de total imprevisibilidade na Câmara dos Deputados, entre a candidatura do Hugo Mota, do republicanos, apoiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e as candidaturas ou de Antônio Brito ou de Omar Nascimento, um apoiaria o outro, aquele que ficasse mais forte, pelo outro lado. Antônio Brito, do PSD da Bahia, é o mar nascimento do União Brasil da Bahia. Então, o que aconteceu? Diante dessa perspectiva, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um movimento para virar o jogo. Ele retirou da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o projeto que concedia a anistia aos presos e condenados do 8 de janeiro. Um projeto que se pretendia estender essa anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso vinha sendo usado pela direita como uma moeda de troca pelo apoio ao Hugo Mota. Mas, se por um lado fazia isso, por outro lado dificultava que os partidos de esquerda, especialmente o PT, especialmente o governo, fechassem com o Hugo Mota. O que o Arthur Lira fez? Retirou esse projeto da Comissão de Constituição e Justiça e jogou esse projeto para uma comissão especial que ainda não está nem criada, não tem data para ser criada. Ou seja, ele adiou esse projeto, jogou esse projeto para as calendas. Ou seja, então, ele tirou esse bode da sala. Ele fez com que isso que estava ali atrapalhando as negociações pela via do governo e da esquerda com o Hugo Mota desaparecesse do jogo. Com isso, tudo começou a confluir na direção de Hugo Mota. Quando começou o dia de ontem, o Hugo Mota iniciou as suas conversas ali e fechou inicialmente um apoio com o Podemos. Foi o primeiro apoio oficial que ele fechou ontem. Ele já tinha ali o apoio do Republicanos, o partido dele, o apoio do PP, partido do deputado Arthur Lira, do atual presidente da Câmara Arthur Lira e o apoio do PL. Ou seja, tinha essa conformação pela direita. Fechou com o Podemos e naquele dia, então, a bancada do PT iria se reunir para discutir quem iria apoiar. Já tinha conversado com o grupo do Antônio Brito e o Elmar Nascimento. Fizeram, então, primeiro uma reunião no Palácio do Planalto. O líder do PT na Câmara, Odaí Cunha, a presidente do PT, Gleici Hoffman, para saber o posicionamento do Lula. O Lula, então, disse que não tinha óbices a fechar um acordo com o Hugo Mota. E o PT, então, ao final do dia de ontem, resolveu, então, que também apoiaria o Hugo Mota. Com isso, o Hugo Mota começou a crescer e já, ao final do dia de ontem, ele já tinha mais de 300 votos favoráveis com os partidos que o apoiavam. Ele precisa, para ser eleito presidente da Câmara, de 257. Ou seja, ele já tinha a maioria. E aí, então, o processo ali de disconstrução da outra candidatura, Antônio Brito e o Elmar Nascimento, começava a crescer a tal ponto que até o próprio União Brasil, o partido de Elmar Nascimento, àquela altura já se inclinava a também fechar o apoio ao Hugo Mota. Por quê? Porque ninguém quer estar numa disputa que seja derrotada na composição da Câmara. Porque disputas derrotadas saem da composição da mesa. Quer dizer, partidos que façam uma candidatura alternativa acabam perdendo. Se perdem, ficando sem nada na mesa. Ficam sem cargo nenhum. Então, nesse ponto, acham os partidos melhor aderir à candidatura vitoriosa. E nesse ponto, então, o Hugo Mota vai crescendo. E alguns já falam até que ele poderá, ao final desse processo, sair com mais de 400 votos, vira-se eleito no primeiro turno. Isso se a outra candidatura acabar até fevereiro, não desistindo de concorrer. Como esse processo todo se construiu? Ele está muito claramente ligado a essa decisão do Arthur Lira de retirar da CCJ esse projeto de anistia. Ou seja, ele tirou dali essa questão que estava virando um problema para ampliar essa discussão. O que agora a direita faz? A direita está tentando ver se consegue apressar a instalação dessa comissão. E aí, a partir disso daí, criar nesse projeto aí da anistia, a 8 de janeiro, uma emenda que beneficie Bolsonaro. Agora, esse não parece ser o quadro, a disposição geral a essa altura ali na Câmara. Não querem ali contaminar a questão da sucessão com essa questão da anistia. Isso, então, vai sendo adiado para não comprometer a decisão e aí fechar esse apoio em torno da candidatura de Hugo Mota. Então, agora, tudo parece levar à construção aí de um consenso que joga, como a gente até já dizia ontem, essa questão da anistia mais para diante. Não é jogo jogado, mas, enfim, é mais um passo nessa construção. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que, ao final, esse projeto da anistia vai ter que passar pelo plenário. Ele realmente vai ficando com menos espaço de ser discutido agora, uma discussão que deve ficar mais para frente dentro de uma nova composição de forças. Mas a Câmara vai caminhando agora, finalmente, então, para talvez um consenso ou uma situação mais confortável em torno da candidatura de Hugo Mota. Ou seja, tirou-se ali o bode da sala, mudou-se a nuvem no céu e Hugo Mota vai, agora, realmente, se consolidando, muito provavelmente, como o próximo presidente da Câmara. E a gente vai estar aqui sempre acompanhando os próximos passos, porque, como a gente disse, política é como nuvem, muda a toda hora e a gente, então, tem que vir aqui e atualizar sempre as coisas para você. Deixando aí alguns convites, então. O que você acha do jogo da política? Comente aí, a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemincredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho